Agora eu vou te mostrar como é que eu cheguei nesse resultado. Eu vou te mostrar como é que eu cheguei nesse resultado. Eu usei um material que eu tinha aqui, um polioletano, que sobrou da automáquina, porque é um material muito leve, tem que ser muito leve e resistente. Isso aqui é uma alta densidade, coloquei umas mangueirinhas e vamos lá, vamos adiante. Então eu vou te mostrar como é que eu cheguei nesse resultado. Está pronto. O movimento do rabo ficou perfeito como eu queria e vai encaixar perfeito nessa grande máquina que estou fazendo. Qual será essa máquina? Onde vai encaixar esse rabo? Coloca aí nos comentários. Essa série de vídeos que a gente vai começar a fazer agora é para mostrar um pouquinho os protótipos, porque não dá para colocar tudo nos grandes vídeos das máquinas. Então para poder explicar um pouquinho o que eu faço antes de colocar essas peças na máquina. Deixa eu falar alguns detalhes aqui, os cortes, é como se fossem vértebras, as vértebras desse rabo, para ele poder ter esse jogo. E aí depois são quatro pontos de linha, então esse material leve que eu fiz, pode ser também isopor. Aqui atrás, importante, eu usei um servo motor, calculei aqui o ângulo para poder aproveitar os 180 graus que ele liga. Estou usando esse controlador aqui por enquanto, depois a gente vai ver se vai ser por Arduino, mas ficou muito massa. Está aí, vou botar no automático aqui. Gostou desse vídeo? Então curte aí, se ainda não te inscreveu no nosso canal, não perde tempo, porque a gente está chegando aos mil inscritos. E quando chegar, vai ter uma surpresa especial para os assinantes. Então, até a próxima máquina.